Ai, adoro brincar com isso É tão legal Primeiro na boneca Agora em mim Que legal Que divertido Legal, adoro brincar disso De novo Filha, tá na hora De tomar um banho, de ir pra casa Para de sujar, filha Você que tá me sujando, papai Não, eu não quero ir pra casa Fazer o que? Tomar banho Banho não, papai Eu tomei banho mês passado Eu não preciso tomar banho de novo Não, 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 não Banho não Me larga, pai Banho Banho, filha Me larga, pai Banho, filha Não me perda Já não me perda Eu não vou tomar banho Não vou Já, toma banho, filha Não vou Já, vim pra tomar banho, filha Não vou tomar banho, pai Me larga Já, já, vim pra casa, filha Não vou Já, pra casa, filha Já, pra casa Ai, eu não quero tomar banho, pai Tianta Já, toma banho, filha Já, toma banho Você não toma banho há um ano, filha Só um mês, pai Eu não vou tomar banho Não adianta Ai, não vou tomar banho Vai tomar banho Filha Filha Eu não vou tomar banho Já, vou, tá, filha Ai, não vou, pai Eu não vou Hã? Ai, papai Filha 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 Não vou tomar banho Bebê, não vou tomar banho Tia, achei Papai Tomar banho Ah, filha Fui Banho não Não vou tomar banho Ai, não aguento mais correria Eu vou buscar, mas eu não vou tomar banho, eu não vou, eu já coloquei mês passado Não vou tomar banho Não vou, não vou nada Já toma banho, filha Pai, por que você se lava com banho, pai? Fechada Você toma quantos banhos por dia, pai? Um, dois Gasta a pele Gasta não Gasta a água Gasta, mas é pro seu bem Tá bom, pai, eu vou tomar, dá licença Só sai daí limpinha, hein? Glimpinha Tá, dá licença, pai Como o papai gosta de tomar banho, né? Também no mês passado Pra que gastar água, gastar a pele? Psh, faz conta que eu vou tomar banho Tô tomando, pai Psh, faz conta que eu vou tomar banho Um pouco de perfume Muito perfume Já tomou banho, filha? Já, pai, vem ver como é que eu tô limpinha Cheirosa Vem Olha que orgulho, papai Olha como eu tô cheirosa Tá cheirosa até demais, filha Aham, então deixa eu ir brincar, tchau Os cabelinhos secos, né? É, secou Botou a mesma roupa suja Ah, depois eu troco, mas pelo menos eu tomei um belo banho, né? Deixa eu ir Volta aqui, você não tomou banho nenhum Como é que você sabe? Eu liguei o chuveiro, eu passei e perfumei Como é que você descobriu? Tô sentindo cheiro de perfume com... Vê Hummm Volta aqui, filha O que você vai fazer, papai? Te dar um banho de verdade Não faz isso não, papai Não Tá gelada, papai Tá gelada, papai Já foi Pelo amor, papai Já foi Sim, pô, filha Quer dizer seu shampoo Sim, pô Não tem shampoo Acabou o shampoo Como acabou? Se você não usa Tem shampoo aí, pai Tem amarelinho mesmo aqui, pai Tá bom, papai Mesmo a minha chiquinha Já foi, papai Tá bom, agora já tá bom, boy Eu posso sair, né? Eu posso sair? Vai direito, filha Olha que é chato legal, papai Já foi, tá, papai? Tchau Tô limpinha Tchau Bom, gente, agora eu tô limpinha E isso é uma historinha aí Porque tem algumas criancinhas Que não gostam de tomar banho Tem fases, né? A Nina já passou por isso A Bel Mas é muito importante A gente tá limpinho pra... O que foi? Tem adulto que também não gosta não Mas aqui em casa não Aqui em casa todo mundo toma banho Todo mundo fica limpinho Pra ficar saudável Pra ficar cheirosinho Então, quero ver todo mundo aí tomando banho Todo dia E é muito feio mentir pro papai Pra mamãe ou pra qualquer pessoa que seja A gente não pode mentir nunca pra ninguém Que é muito feio E tem que tomar banho todo dia Pra ficar cheirosinho Combinado? Então é isso Agora eu vou terminar aqui o meu banho Que eu tô toda molhada Um beijo e tchau, tchau E se você ainda não é inscrito no canal Clique na foto E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração e Tchau, tchau 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 Obrigado.